Me espantou, como assim num shopping ter hospital? É uma coisa que eu vi aí que me chamou a atenção e pra mim é muito estranho, muito bizarro. Coisas luxuosas que existem no Brasil. Com esse calor daqui, só mesmo um sorvete pra poder refrescar. Eu achei o shopping daqui de fora muito grande e acho que lá dentro tem várias lojas pelas placas que eu tô vendo aqui fora do shopping. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo vamos conhecer o maior shopping de Montes Claros. Que pra quem não sabe é a minha atual cidade. Daqui de fora dá pra ver que é um shopping muito grande. Estou aqui com a minha esposa. O que está fazendo aí? Tô jogando look jet no site UIN. Exato, desde o dia que eu mostrei pra ela, ela não para de jogar até hoje. E muita gente comentou que gostou por causa do 500% de bônus no primeiro depósito. Exato, muitos gostaram. E pra quem quiser também basta clicar no link que está na descrição, criar sua conta e colocar aí o código cupom que é basicamente FER500 e você vai ganhar 500% de bônus no primeiro depósito. E pra fazer o depósito é muito simples. Basta entrar na sua conta, clicar no botão de depósito, escolher o método, digitar o valor e em alguns minutinhos o dinheiro já estará na sua conta da UIN. Já entrei aqui no jogo look jet que é o meu jogo favorito. Vou investir primeiro 100 reais e depois 200 reais. Agora é só aguardar. Quanto mais o avião decola, mais a gente ganha. Vocês sabem como funciona? Já vou retirar agora 3, 2 e 1, 2. Aí é 205 e 429 reais. Isso que a gente conseguiu fazer em questão de 30 segundos somente. E pra fazer o levantamento também é bem simples. Basta entrar na sua conta, clicar em retirar, escolher o método e o valor. E em pouco tempo o dinheiro já estará na sua conta. Eu gosto muito e recomendo bastante a UIN porque tem saques rápidos, sem verificação, não pede nenhum documento e também não tem nenhuma comissão. Fiz a minha retirada aqui enquanto eu falo com vocês, já chegou o meu dinheiro. Vocês podem estar a ver aqui na tela. Por isso não perca a oportunidade. O link e o cupom vou estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E aí está a placa com o nome do shopping, Montes Claros Shopping. E logo na entrada uma coisa que me chamou a atenção foi esse hospital do meu lado esquerdo aqui. Como assim? Tem até hospital dentro do shopping. É coisa mesmo que não consigo entender. Está aqui vocês podem ver está escrito hospital provida. E do meu lado direito tem essa loja aqui enorme com a placa mega festas. Que é uma loja que vende no geral coisas relacionadas à ornamentação, nem? De festa. Vocês podem ver essa parte aqui com balões e tal. Naquela parte onde as pessoas cortam bolo. Depois daqui vem fazer as fotos para desistar o momento. Não sei como que funciona aqui no Brasil. Mas no meu país em Moçambique. Tem pessoas que trabalham somente com isto. Trabalham com ornamentação. Organizam os lugares para poder fazer as festas, eventos, casamentos e diversas outras coisas. Então essa seria uma loja boa que tem de tudo. Desde balões, bonecos, brinquedos, fantasias, etc. Então para quem trabalha com isso se fosse em Moçambique era só entrar e fazer as compras e voltar para casa. Não sei como que funciona na capital, mas nas outras províncias a gente compra esse tipo de coisas para festas. Em algumas lojas que são comercializadas por chineses. E aqui o hospital que eu estava mostrando para vocês na parte frontal. E nesse dia estava muito cheio. Não só porque o shopping é grande. Porque também é muito movimentado nos dias normais. Mas também porque tinha uma feira de livros. Aqui é no posto Uai. Onde a gente tratou o passaporte da minha filha. Vocês podem ver aqui tem muitas pessoas. Muitos estudantes aí com sacolas que acabaram de comprar livros. Aqui também tem banco 24 horas. É um shopping muito lindo, grande. Agora consigo entender porque vocês me falavam para ir visitar. Está aqui uma clínica ortodôntica para quem quiser. E lá em frente tem casas lotéricas, etc. Pegar aqui o elevador para mostrar para vocês a parte de cima. E aqui já na parte de cima. Vocês podem ver no corredor. Sempre tem algumas lojas de eletrônicos, sorvetes, etc. Tem uma loja aqui. Loja Marisa. É uma loja de estilo feminino. Aí em frente também tem outras. A gente vai pegar um sorvete aí. Casquinha. Aí tem água de coco. Vocês comentaram e realmente era verdade. Esse shopping aqui é um shopping maior, mais organizado, muito lotado. Em relação àquele outro shopping que eu mostrei, que é o shopping Ibituruna, que eu também curti. Então estou gostando muito. Como eu já comentei atrás, me espantou. Como assim num shopping ter hospital? É uma coisa que eu vi aí que me chamou a atenção. E para mim é muito estranho, muito bizarro. Mais uma coisa aqui que me deu ideia do vídeo que eu vou fazer sobre coisas luxuosas que existem no Brasil. E também tem lugares que são clínicas dentárias, né? E também para vista e tal. Isso já vi. Mas é a primeira vez que eu a vi no hospital. Quero que vocês comentem aí se é um hospital público ou é somente para quem tem seguro. Com este calor daqui, só mesmo um sorvete para poder refrescar. E uma coisa que eu notei também é que aqui tem muitas joiarias dentro do shopping. E lojas femininas também bastante. Acho que as mulheres gostam muito de fazer compras no shopping. E falando sobre joias, aqui na frente vocês já podem conseguir ver algumas de vendas, colares, etc. Essas coisas assim, chiques, chiques. Aí tem loja da Havaianas. Havaianas também é uma das marcas brasileiras muito consumidas em Moçambique. E uma coisa aqui no Brasil, em muitos lugares o estacionamento é pago. Então aqui dentro do shopping, para você entrar, fica muito tempo também, tem que pagar. E este aqui é o guichet do estacionamento, como está escrito aí na placa. E vocês podem conseguir nitidamente ler. Tem também um lugar aqui para levar crianças ou adultos, nem para fazer uma partida, um jogo, uma corrida, sei lá, com óculos de realidade virtual. E aqui como entrou do bom shopping, tem sempre uma praça de alimentação. Que nada mais é do que uma espécie de conjuntos de restaurantes que ficam no mesmo lugar, no mesmo andar, nem no shopping também. Aqui tem Casa das Fihas, como vocês já viram aí no começo. Tem McDonald's, tem Burger King, tem KFC, tem Jack's, como está escrito lá em frente. Deve ter Bob's e mais outras marcas famosas de fast food que tem não só nesse shopping, como em diversos outros daqui do Brasil. Mais uma vez, a parte de joias, como eu já disse, joias escolares, etc. E outra coisa também para se destacar, é que o shopping é muito, mas muito limpo, muito organizado. A minha direita tem uma loja das Casas Bahias, aqui vocês podem estar a ver, tem fogões, diversas máquinas de lavar, muitas mesmo, geladeiras de diversos tipos. E muitos outros eletrodomésticos. As Casas Bahias são bem famosas aqui no Brasil, muita gente compra lá. Inclusive, comente aí se você tem algum móvel que você já comprou na Casa Bahia. Ou se tem algum outro lugar que você prefere comprar. Ainda dentro do shopping, tem esse lugar aqui que você pode trazer a criança. Criança se divertindo, enquanto você está aí, sei lá, mexendo no zap, vendo fofocas. E aí, você está gravando para alguma loja? Não, não. É para o meu canal do YouTube. Ah, sim. É porque eu preciso de autorização para gravar para um profissional aqui, viu? Ah, tá bem. Mas essa não é profissional, não. É digital. Sim. É aí, só o telefone pode. Mas aí, para fazer essa filmagem assim, tem que... Tá bem. Beleza, obrigado. Tamo junto. Sim, eu estava filmando aqui e o segurança apareceu. Disse que é proibido gravar com câmera, mas com celular é permitido. Mas com câmera assim, igual a minha, não é permitido sem ter autorização. Aí é mistura de vários. Lá também vocês podem estar a ver. Tem outro shopping que é o Bretas. Mas não é esse que a gente veio mostrar hoje. E aí, ela dizia que ela tem um cabelo. E aí, ela dizia que ela tem um cabelo. Então pessoal, essa é a parte externa do shopping. Estou aqui fora para finalizar o vídeo para vocês e dar minhas considerações finais. Primeiro, achei o shopping muito grande, como eu já mencionei, outrora, muito grande, organizado. É muito, mas muito lotado mesmo, em comparação ao outro shopping que eu fui lá e vi. Mas aquele também é muito lindo, só que esse aqui merece um destaque maior. Vocês têm razão em comentar que, de fato, esse aqui era o shopping mais grande, o mais vistoso daqui de Montes Claros. Por isso que leva logo o nome da cidade, né? Segundo, é que fica aqui, tem mais lojas em comparação ao outro shopping. Isso tudo tem a ver com o tamanho deste, porque o tamanho deste, meu Deus do céu, é enorme. E também tem aqui a parte do estacionamento, que é exatamente aqui onde eu estou. É um estacionamento enorme. Daí tem diversos carros aí atrás que eu posso mostrar para vocês. De uma ponta à outra. E até tem aquele aí com bandeira do Brasil, aqui no estacionamento, essa parte externa. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo, assim como eu.